O Unicef apoia o governo de Moçambique na promoção e proteção ao leitamento materno através da elaboração e divulgação das estratégias nacionais de alimentação infantil, através da monitoria do Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno, também pela capacitação dos técnicos de saúde e não só, também alguns inspetores das atividades econômicas e também inspetores de saúde para a promoção do leitamento materno e também trabalhamos a nível da comunidade, também treinamos os atores comunitários para a divulgação dessas mensagens-chave do leitamento materno. Ouvintes da Rádio Comunitária de Inhamatanda, estamos nós em um espaço reservado à música e à nossa conversa. E hoje eu tenho que trazer aqui uma conversa tão importante para você. Lembre-se que estamos na semana, ou melhor, a Semana Mundial de Leitamento Materno. Sei que o leitamento materno é muito importante para o seu bebê, para que o seu bebê cresça saudável e prestígio que você dê o leite do peito. O Unicef trabalha também com os órgãos de comunicação social, através da formação de jornalistas que passam mensagens-chave do leitamento materno nos programas de rádio comunitária, também estabelecem debates entre a comunidade e convidam profissionais de saúde para esclarecer algumas dúvidas e algumas questões que trazem junto ao programa também pais, avós e sogras que são influentes nesta questão do comportamento que a mãe vai adotar para alimentar o seu bebê. O leitamento materno é muito importante na comunidade. Primeiro, é saúde para a criança. E, na verdade, os conselhos também que nós temos dado sempre é que nos primeiros seis meses a criança não pode se alimentar de outra coisa senão um leite. Então, este mesmo é tal importância para a criança poder crescer saudável. O que nós queremos é que a criança cresça saudável. Devemos todos proteger o aleitamento materno, apoiar a mãe, envolver, criar uma rede de apoio com pais, avós, instituições também, e garantir que a mãe sinta-se segura e tenha um ambiente saudável para poder alimentar o seu bebê exclusivamente com leite materno até os seis meses e continuar até os dois anos ou mais.